Música Oi gente, meu nome é Letícia, aqui é a minha irmã, a Ana Beatriz Estamos aqui para atualizar vocês o que vai acontecer a partir de hoje no canal Algumas coisas vão mudar Mas vão mudar para melhor Vai ter mais coisas também, mas é surpresa Assim, não vamos falar muito nesse vídeo, porque é mais um aviso Mas se prepare, vai ter muitas coisas legais Vocês vão se debater muito com essa carinha fofa e com essa monstrosidade que está no meu lado Como você deve saber, aqui no canal existem vídeos de games, de esportes E agora com vlogs também Vlogs vai ser em família, com eu, ela, o meu pai e minha mãe Vocês já conhecem a linha de dois vídeos Um do Minecraft Oi Oi Vamos jogar Minecraft O Minecraft começar do início Eu sou a Bia e essa aqui é a Lelê Oi Essa casa vai ser aqui, galera E aproveitando, a gente vai fazer a casa na árvore mais alta que é essa Um do Piratas do Carinho Sim, eu sou aquela criança gordinha que assistiu a porcaria do filme E tudo que era barco eu fazia aquele negócio com as mãos O que o meu pai fez, me amou e colocou no YouTube Oh, mas que pai maravilhoso Ali tem um bote Ótimo Eu posso fazer assim Eu vi um bote pirata Ótimo Eu posso fazer assim E ainda Se você gostou da ideia Se inscreva Dê like E compartilhe com seus amigos Então é isso, gente A gente se vê nos próximos vídeos Tchau 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 Tchauzinho Nela câmera, nela Desfoca Aê Ai que linda imagem Volta pra mim Volta pra mim Aê Desfoca nela Aê Pocini Guto Ela fez no olho Tira ela daí Ah, minha menina Ah, ela é minha menina Não ia te abriar E aí, corta E tem muito que coçar o meu nariz Croclete Já Croclete Daisy Croclete 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 De esportes De um monte de coisa O canal não é só de uma coisa Mas não faz com a mão Faz com a cara Tá? Deixa eu fazer com a mão Ou não faz com a cara Quer dizer Faz com a cara Foi sweat com a cara Um monte de coisa Um monte de coisa Outro Continuando Um monte de coisa A mão De toda Um monte de coisa Um monte de coisa Uma coisa Que cê ogóle aumenthou Um monte de coisa Minas Olha, mas se abra Do bonecos Tchau, amigos.